E agora nós vamos fazer o nosso diagnóstico, tá? Isso aqui vai ser bem rápido e prometo que será indolor. Mas eu sabendo que a maioria dos acadêmicos é do começo do curso, eu escolhi uma disciplina que ela paira entre nós desde o começo do curso. E essa disciplina é constitucional. 1. Então é começo. Quase todos já tiveram, salvo os acadêmicos que estão começando agora. Mas de todo modo, tudo o que vai ser perguntado aqui é baseado no texto da Constituição, aquilo que a gente chama de texto seco. Não estão inventando nada aqui. E a brincadeira é a seguinte, eu quero que você coloque verdadeiro ou fácil. É um autodiagnóstico. A República Federativa do Brasil, formada pela União dos Estados e Municípios e dos Estados Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Verdadeira ou falsa? Chegamos em 100, 99, 100. 95% das pessoas marcou verdadeira e apenas 5% marcou falsa. Essa questão é falsa. Essa questão é falsa porque eu tirei uma palavra. Depois de União vem a palavra indissolúvel. E isso, numa prova objetiva, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque, em termos teóricos, tirar a indissolubilidade da federação torna essa federação algo muito diferente. Torna ela uma confederação que não tem nada a ver com o nosso sistema. Então, ela é falsa. Próxima pergunta. Dignidade da pessoa humana é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Verdadeira ou falsa? Agora a pessoa está mais esperta, tem pegadinha por aí. Quando eu chegar em 100. Bom, vamos lá. 65% de respostas dizendo que é verdade. 60%. 60, 40. Verdadeiro 60 e 40% falsa. Ela é falsa. E essa afirmativa é falsa porque a dignidade da pessoa humana não é um dos objetivos fundamentais da República. e sim um dos fundamentos. Objetivo fundamental é uma meta a ser alcançada. Fundamento é onde se estrutura algo. É a base. É algo muito mais estático e sólido. A ideia de fundamento da República é a dignidade. Então, ela é falsa por isso. Próxima pergunta. Todo o poder humano no povo que o exerce por meio de representantes eleitos nos termos da Constituição. V ou F? Olha que interessante. Continuamos 60, 40. Com predominância do verdadeiro. Essa afirmação é falsa. Ela é falsa pelo seguinte. Todo o poder humano do povo que o exerce diretamente ou por meio de representantes. Quando a gente tira a expressão diretamente, a gente elimina a possibilidade do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, por isso que ela é falsa. Próxima questão. São poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. V ou F? Tem o pessoal ajudando a risada aqui na frente. São poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E, claro, 85% das pessoas entendem que é verdadeira. Até porque, pela impostação de voz que eu fiz aqui, eu meio que induzi vocês por verdadeira. Mas ela é falsa. Ela é falsa porque ela está incompleta para fim de prova objetiva. A Constituição, no artigo 2º, e veja que nós estamos no artigo 2º ainda, a Constituição diz assim, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Aí vem os três, Executivo e o Legislativo e o Judiciário. Por que independentes e harmônicos entre si? Porque não há uma independência total de uma relação ao outro. Processo, lei, quem faz é o Legislativo, mas com a participação do Presidente da República, Poder Executivo, sanção e veto. Medida provisória, quem faz é o Poder Executivo, Presidente da República, mas com participação posterior do Congresso Nacional, se aprova ou rejeita. Os dois legislam a seu modo e seu tempo, mas quem controla a constitucionalidade disso tudo, é o Poder Judiciário. Então, independência e harmonia são fundamentais e essenciais, por isso que ela é falsa. Próxima. Constituir princípio da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Estamos agora no artigo 4º da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Agora, inverteu. Veja que interessante. Nós temos, pelos meus cálculos, não sei se na sexta ou na sétima pergunta, questão, e alguma coisa aconteceu que 66% de respostas foi no sentido de ser falsa. e 34% é verdadeira. Ela é falsa. Ela é falsa porque constitui objetivo fundamental da República e não princípio. Construir uma sociedade livre e justa e solidária. Próxima questão. Então, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América. Isso está no artigo 4º, parágrafo único da Constituição. Não vale colar. Ora, estamos em 70, 80 manifestações e já, da mesma forma, 76% de respostas no sentido de que ela é falsa. Realmente, ela é falsa pelo seguinte. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Isso faz muita diferença na geopolítica por aí. muita diferença nas relações internacionais. Próxima pergunta. É assegurado o direito de resposta além da indenização por dano material, moral ou imagem. Isso está no artigo 5º. Para quem já está cursando segundo semestre, talvez terceiro, já tem uma certa familiaridade com esse artigo, que é o artigo 5º da Constituição. 70% verdadeiro, 60% verdadeiro e 40% falso. Ela é falsa. Por quê? Porque é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. E aqui, uma lição para quem vai estudar direito civil depois. No Brasil, nós não temos o dano moral, por exemplo, punitivo. Nós temos apenas aquele dano moral que recompensa um dano que uma pessoa sofreu. Então, se por exemplo, você sofre um dano moral, você move, às vezes, uma ação na justiça e vai se calcular mais ou menos a tua indenização para recompor o patrimônio teu que foi alisado. Mas no Brasil, nós não punimos quem praticou o dano. diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem livros, livros de romance, inclusive, um do John Grisham, que chama-se O Júri. Um júri de pessoas que se reuniram lá, o júri também para essas questões da ordem civil, para condenar uma empresa de cigarros a 2 bilhões de dólares porque uma pessoa faleceu de câncer e ficou comprovado que ela faleceu em razão do dano que o cigarro causava. Então, são perspectivas muito diferentes, mas a nossa Constituição não admite o dano moral punitivo. Por isso que proporcional ao agravo faz toda a diferença aqui. Próxima. Aí sim, é livre manifestação do pensamento. Chegamos em 90, praticamente. 60% falsa, 40% verdadeiro. Ela é falsa também. Todas até agora foram falsas. E essa tem a seguinte característica. De fato, é livre a manifestação do pensamento. Só que na Constituição tem uma vírgula. E a vírgula dá a entender com certo porém, uma condição. A condição é a seguinte, sendo vedado o anonimato. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escrever contra alguém, você pode fazer uma escultura, você pode andar nu por aí, não tem problema. Desde que você assine embaixo, desde que você diga quem você é, pode usar o pseudônimo. Mas você tem que ser reconhecido, passível de reconhecimento. Porque pode ser que na tua manifestação ou na minha, a gente leze alguém e cause dano a outra pessoa. E essa pessoa tem o direito constitucional de saber quem foi que fez o que fez. Então, essa questão é falsa por isso. Próxima, por gentileza. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do proprietário. Pelos meus cálculos, essa é a última do nosso diagnóstico. quase 90% de falsa. Pergunto agora, por que ela é falsa? Quem se habilita? Por que essa alternativa é falsa? Porque todas as outras nove foram falsas, o que também é um argumento válido em própria objetiva, se bem que eu não aconselho. Por que ela é falsa? Porque pode ser virado em caso de flagrante, sem dúvida alguma. Essa é uma possibilidade. Ordem judicial também, a segunda possibilidade. Na verdade, aí nós não vamos estar falando em violação do domicílio, a gente vai falando em não aplicabilidade do dispositivo. Bom, ordem judicial, flagrante ordem judicial, não se fala mais em violabilidade. Mas, tem uma outra característica muito interessante aqui. A Constituição diz que é o consentimento do morador e não do proprietário. Isso faz uma diferença tremenda, moçada. Proprietário ou proprietária é quem tem a casa registrada lá no cartório, registro de imóveis e tal. Mas se você é locatário, locatário, você mora, mas não tem a propriedade. O locatário, o sem-teto que invade uma casa também tem garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Por quê? Porque a gente está falando em lar, moradia, intimidade, vida privada. A paz que o cidadão e a cidadã devem ter em repousar e saber que nada vai acontecer, claro, se não tenham feito coisa muito errada. Próxima, por gentileza. Bom, ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença condenatória. Essa é famosa nos tempos de hoje, né? 60, 40, mais ou menos seguido a tradição da classe aqui. A maioria já está dizendo que é falsa e ela é falsa pelo seguinte, é a sentença penal condenatória. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado se não ter o trânsito e julgado de sentença penal condenatória e não cível. A partida de a